Cara amassada, glock nas cintas, suscria-se que é novinha, tu não brinca Novinha, tu não brinca Cara amassada, glock nas cintas, suscria-se que é novinha, tu não brinca Novinha, tu não brinca Nerd agora já tem mó tempo, um que tô aqui Sei que sou novo, mas sonho em CMC Espero cair sexta-feira, pego o ar na beira Chama as malvada, que hoje é brincadeira E pra completar, vamos agradar a realeza Agradar a realeza Cara amassada, glock nas cintas, suscria-se que é novinha, tu não brinca Novinha, tu não brinca Cara amassada, glock nas cintas, suscria-se que é novinha, tu não brinca Novinha, tu não brinca Nerd agora já tem mó tempo, um que tô aqui Sei que sou novo, mas sonho em CMC Espero cair sexta-feira, lança ar na beira Chama as malvada, que hoje é dia de brincadeira Hoje é dia de brincadeira E pra completar, agrada a realeza Cara amassada, glock nas cintas, suscria-se que é novinha, tu não brinca Novinha, tu não brinca Cara amassada, glock nas cintas, suscria-se que é novinha, tu não brinca Novinha, tu não brinca Nerd agora já tem mó tempão que tô aqui Sei que sou novo, mas sonho em CMC Espero cair sexta-feira, lanço ar na beira